Nossa! É, achei que eu pretei uma batuja. Pretei não, olha. Tá com certeza que tem que fazer isso mesmo. É, preté, ó. É esse aqui. É, esse aqui. É, esse aqui. É, esse aqui. É, esse aqui. É. É, 힘 de.. É, lasse me e ele torne o ascalino necessário. É,azioni... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí